A maioria das pessoas não sabe o que fazer com a sua vida. E isso é normal, mas não precisa ser assim. Descobrir o seu propósito ou a sua missão é o que conecta você a um sentido de vida que seja genuíno e autêntico. Eu sou Cintia Brunelli e nessa meditação vou conduzir você até o seu propósito. E eu te convido a se inscrever no canal porque toda semana eu estou trazendo novos conteúdos. Sente-se ou deite-se em uma posição que seja muito confortável. Feche os olhos e respire fundo. Faça algumas respirações profundas. Prestando atenção para não subir os ombros quando você está respirando. Você deve encher a barriga de ar. Sinta que o seu diafragma está se expandindo quando você inspira e voltando ao lugar quando você expira. Sinta também seus ombros relaxando. A gente vai começar a nossa meditação e sempre que os pensamentos surgirem, a gente vai se desapegar dos pensamentos. Os pensamentos são borboletas que vão voar, vão passar pela gente, algumas vezes vão até pousar. Mas a gente não vai prender eles. A gente vai deixar esses pensamentos irem embora. Encontrar o seu propósito, a sua missão, o seu sentido de vida é abrir o fluxo para que o amor possa usar você como canal. É encontrar a forma como você pode colocar todo o seu amor para ajudar o maior número de pessoas. É ter força e coragem para traçar seu próprio caminho como um ser vibrante, cheio de luz e amor. O amor do seu propósito de vida vem para você vibrante, de uma forma tranquila, saudável e feliz. Ao se conectar com o seu sentido de vida, tudo em você irradia amor. Seu andar, seu falar e até quando você silencia, pode-se ver o amor. O amor vem para você, de uma forma natural e plena. Você transborda amor aonde quer que esteja, porque você é um canal de luz para iluminar a vida de outras pessoas através da sua missão. O universo conspira a seu favor, pois você transborda amor em todos os sentidos. Sua intenção ao buscar o seu propósito é a de emanar pura luz, para iluminar o caminho percorrido por outras pessoas. Você é um ser de luz e amor. Seu propósito vem para você plenamente, livremente, porque te pertence. Sua missão é levar amor até onde você quiser e puder. E você merece que o amor flua de volta para você, pleno, bonito e sincero, como um justo retorno dessa troca. Seu propósito é aquele que para você parece leve. Mesmo que precise dedicar muitas horas do dia para o seu propósito, você se sente bem, feliz e realizado. Seu coração fica aberto e aquecido, pois você irradia amor através do seu propósito. Você transborda amor. A vida tem sentido em quaisquer circunstâncias e esse sentido é amar o próximo, sentindo-se realizado nesse amor. Amar ao próximo é o bem supremo que pode ser alcançado pela existência humana. Seu sentido de vida é aquele que te permite exercer o seu amor, sentindo-se feliz e vibrante. É ver um significado profundo por trás do trabalho, que vá além do sustento financeiro. É enxergar o benefício e a utilidade da sua atividade que traga paz para você. É buscar algo maior que si mesmo. Algo que não diga respeito a você, mas aos outros que você auxilia. Nos campos de concentração da Segunda Guerra Mundial, os prisioneiros que tinham um projeto esperando para ser concretizado após se libertarem, tinham maiores chances de sobreviver. Eles sabiam que havia uma tarefa ou um projeto que estava esperando para ser realizado. Algo que ajudaria outras pessoas e por isso era importante que eles saíssem de lá com vida. O sofrimento deixa de ser sofrimento no instante em que se encontra um sentido. O que nos faz sofrer ainda estará lá. O que muda é a nossa atitude diante da situação. Você não escolhe tudo o que acontece com você, ao menos não de forma consciente. Mas você pode sempre escolher qual reação ter a isso. Como diz a frase de Nietzsche, Quem tem um porquê para viver, pode suportar quase qualquer como. Ao invés de esperar sentado pelo sentido da vida, descubra o sentido da sua vida. Pare de perguntar para o universo o sentido da vida. É o universo que te pergunta qual é o sentido da sua vida. O sentido da sua vida é sua escolha, é sua decisão, é sua responsabilidade. Então escolha um sentido que seja nobre, justo e bom. Que te possibilite amar e ser útil ao maior número de pessoas. Nada no mundo contribui de forma tão efetiva para a sobrevivência, mesmo nas piores condições, como saber que a vida tem um sentido. A busca por sentido pode até causar tensão interior, mas essa tensão faz parte do processo. Assim como a tensão da atividade física faz parte do exercício que faz bem à saúde física, a tensão de buscar um sentido na vida faz parte do exercício para a sua saúde mental. O que o ser humano precisa não é um estado livre de tensões e desafios, mas sim a busca por um objetivo que realmente valha a pena. Um propósito que seja da sua livre escolha. Algo que preencha seu tempo com alegria, porque você sabe que vale a pena. É eliminar o vazio existencial, preenchendo cada tempo com propósito. Cada um deve descobrir esse propósito por si mesmo, porque cada pessoa vai dar sentido à sua própria vida e se responsabilizar por esse sentido. O grande segredo da vida é que é o propósito que traz felicidade. Muitos se afundam ao tentar perseguir a felicidade, sendo que ela simplesmente não pode ser perseguida. A felicidade é o efeito colateral da dedicação a algo que seja maior do que você. A felicidade não pode ser perseguida, ela simplesmente acontece de forma natural quando você não está se preocupando com isso. A felicidade não pode ser buscada, ela ocorre em decorrência de algo, e esse algo se chama o propósito. Deve-se ter uma razão para sua existência, e encontrada essa razão, a pessoa fica feliz naturalmente. Felicidade é consequência. Assim como o riso acontece de forma espontânea ao se deparar com algo engraçado, a felicidade surge de uma vida com propósito. O sentido é o que traz felicidade e capacidade para enfrentar o sofrimento. O vazio existencial da atualidade acontece porque as pessoas têm tudo para viver, mas não têm nada pelo que viver. Elas pensam que podem tapar esse buraco através de experiências como compras ou viagens, mas a verdade é que a sensação de vazio é mitigada apenas quando você torna sua existência útil de alguma forma significativa. A verdade é que o ser humano não vive apenas de bem-estar. O que torna nossa vida valiosa é o sentido que damos a ela. Nas palavras de São João Bosco, nossa vida é um presente de Deus, e o que fazemos dela é o nosso presente a Ele. Vá retornando agora, com calma e tranquilidade, e quando você se sentir pronto, você pode abrir os olhos. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários qual sentido você escolhe dar para a sua vida. Te convido mais uma vez a se inscrever no canal e deixo aqui também o meu convite para que você compartilhe esse vídeo com outras pessoas que estejam precisando ouvir sobre isso. Até! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho